Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia. E hoje, aquele vídeo que eu sei que vocês amam de teste de produtos, e não de eletrônicos, mas teste de produtos aqui da Homo e da Comfort, tá? A gente foi meio que pego assim de surpresa, né? De ver esses dois lançamentos lá na gôndola, normalmente a gente fica sabendo antes. Mas a gente trouxe aqui pra casa pra gente poder fazer esse teste desses dois produtos, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês, só que ó, não deixa de se inscrever no nosso canal, porque é muito importante pra gente dar aquele seu like, tá? Dar seu joinha, que também é importante. Deixa seu comentário se vocês já utilizaram esse tipo de sabão, se realmente é bom ou não, se vocês gostam do Homo ou do Comfort ou não, porque eu também quero saber, tá? E segue a gente também lá nas redes sociais que o Facilite Underline Seu Dia, que eu sempre tô postando novidades lá também, tá? Então, chega de papo, bora pro vídeo, que eu quero mostrar pra vocês esses dois produtos agora. Ó, gente, os dois produtos que eu vou testar na minha casa aqui hoje, é esse daqui, gente, que é o Homo Ultra Power. Ele é um novo produto da Homo, ele rende até 18 lavagens e ele vem 1,8 litros, tá? Ele vem quase 2 litros. Eu paguei nessa embalagem aqui, gente, aproximadamente R$25, tá? Eu vi que tem outros mercados um pouquinho mais barato, outros mais caros, mas enfim. Se você não achar esse Homo Ultra Power, você pode entrar lá no nosso site, no www.faciliteseudia.com. É só você clicar no ícone lá de loja e automaticamente você vai ser transferido pra nossa loja virtual em parceria com a Magazine Luiza. E lá você vai encontrar esse produto aqui da Homo, tá? A gente entrega rapidinho aí pra qualquer lugar do país, tá? Bom, ó, ele promete 5 vezes em tecnologia de remoção de manchas, tá? Eu já separei aqui algumas roupas também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o estado dela e se realmente ele vai cumprir, que é tirar todas as manchas das roupas. E outro produto que eu vou mostrar pra vocês também, vou fazer o teste aqui em casa pra ver se realmente fica cheirosinha as roupas, é o novo Comforte Concentrado Segredos. Esse aqui é o 36. Cada perfume guarda um mistério e descubra o seu. Hum, será que é bom, gente? Ele é um produto que promete render bastante, tá? Porque, ó, aqui fala que pra máquinas de 9 a 14 quilos, que é o meu caso, você vai dosar 1 barra 3 da tampa, que dá mais ou menos 22,5 ml. Pra cada máquina grande, né? Que no meu caso, a minha máquina é a lave-seca da Bidel Stormwash, que ela lava até 12 quilos. Então, uma tampinha desse produto aqui, ou um pouco menos, já promete deixar as roupas bem cheirosas. Bora mostrar o estado agora das nossas roupas, pra gente começar a fazer o teste. Bom, separei uma mudinha aqui de roupa, não só de roupas brancas, mas de roupas claras também, né? De roupa de cor, mas que não seja escura, pra poder lavar tudo junto. A gente não usa roupa muito branca no dia a dia, tá? Mas, ó, quero mostrar pra vocês duas peças aqui de roupa que eu separei, o estado dela. Ó, a porquice que eu fiz, ó. Eu fui comer um lanche que tava extremamente cheio de ketchup e comi aqui em casa, graças a Deus. Já pensou se fosse num restaurante, gente? Ó, e sujou pra caramba de ketchup e maionese, tá vendo? Isso aconteceu ontem, então é uma sujeira que já está aqui há mais de 24 horas, tá? Já tá até seca, já. E eu quero ver se esse produto da Omo vai tirar essas manchas numa lavagem, de tira-manchas, né? Numa lavagem lá na minha máquina. Outra peça de roupa que eu quero mostrar pra vocês também são essas meias aqui, ó. Dá uma olhada nela. Aqui tá branquinho, né? E olha isso aqui, ó. Uuuu! Olha o estado dessa meia, gente. Eu tava lá na casa da Andrea, e a Andrea tem um quintal e choveu, enfim. Aí eu andei com esse par de meia aqui pelo quintal o dia todo, e olha o estado que ele ficou. Ficou totalmente suja. Tem esse par de meia aqui também, ó. Tá vendo? Tá bem sujo. Então você que tem criança aí em casa, né, que fica de meia o dia inteiro dentro de casa, no quintal, ou então chega da escola e com a roupa toda encardida, toda suja, a gente vai ver se esse Omo, ele é bom mesmo, e se tira todas essas manchas. Então, vamos lá. Bora pro teste. Então vamos lá. A Omo promete, gente, meia tampinha pra uma máquina cheia, né? Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou separar meia tampinha pra poder lavar as roupas. E o confort, segredos, também promete aí meia tampinha pra uma máquina cheia de roupa. Então, já vou deixar separado aqui também. E agora eu vou colocar as roupas na máquina e aí a gente já faz a programação de lavagem tira manchas. Bom, gente, antes de colocar a roupa na máquina, eu vou fazer uma programação aqui com ela. Lembrando que a minha máquina é uma Mideia Stormwash. Já tenho essa máquina já há cinco anos. Vocês que são novos aqui no canal e não viram, eu tenho vários vídeos dessa máquina aqui, de cada ciclo, de cada lavagem, com vários testes de produtos, com vários testes de secagem também, dando dicas. Então, se você tem essa máquina ou pretende comprar essa máquina, entra na nossa playlist de lava e seca, que vai aparecer lá pra vocês todos os vídeos, tá? Pra programar essa lavagem, gente, ó, eu vou colocar ela no ciclo tira manchas. Esse ciclo aqui, gente, ele tem uma duração de duas horas e cinquenta minutos, porque essa máquina aqui, ela lava as roupas com a opção de água quente, tá? Tanto que tá até piscando aqui, tanto que tá até piscando aqui, ó, que ela vai lavar a roupa a sessenta graus e vai se centrifugar a mil e duzentos. Ah, Leandro, eu tenho uma máquina comum, eu tenho um tanquinho e não lava com água quente. Será que vai tirar as manchas das roupas? O que que eu aconselharia a você? Se sua máquina, ela não lava com água quente, você deixe de molho as suas roupas brancas com esses produtos, pelo menos uma hora antes da lavagem, e aí você segue o ciclo normal de lavagem da sua máquina, tá? Caso a sua máquina não tenha essa função de lavagem de água quente. Muita gente até pergunta pra mim às vezes, fala assim, Leandro, essas máquinas não têm a opção de deixar as roupas de molho. Realmente não tem, gente, porque roupa branca, ela já tem essa opção de tirar manchas, então ela lava com água quente. A água quente substitui o tempo de molho que a sua roupa ficaria dentro da máquina, tá? Então todo o ciclo dela vai demorar duas horas e cinquenta. Caso vocês queiram, deixa aqui no comentário, se vocês acharem que eu devo fazer um vídeo só com a lavagem normal, que seria essa lavagem aqui, de uma hora e trinta, sem água quente, só com água fria, pra gente poder fazer os testes, deixa o comentário que eu faço mais um vídeo aqui pra vocês. Mas como a roupa tá bem manchada, as meias tão bem sujas, eu vou usar esse ciclo, que é o tira manchas, porque essa máquina, ela não tem a opção de deixar as roupas de molho. Pronto, gente, ó, deu praticamente a metade de uma máquina de roupa, poderia colocar muito mais, porque essa máquina aqui é uma máquina de doze quilos, lava doze, seca oito. Já coloquei a nossa roupa, agora vou colocar aqui o sabão no compartimento, ó, tô colocando só o sabão, tá? Não vou colocar nenhum alvejante, não vou colocar vênish, nada, gente. É só o puro sabão mesmo, e já o amaciante também, já vou deixar aqui no compartimento, pra descer aí, de acordo com a lavagem. Bom, agora eu vou ligar nossa máquina, depois de duas horas e cinquenta, eu venho aqui e mostro pra vocês, se realmente o sabão foi ou não eficiente nessa lavagem. Pronto, gente, a máquina já finalizou a lavagem, e eu quero fazer o seguinte, ó, a roupa, ela já está pronta, né, pra pendurar e pôr pra secar, só que tá fazendo um friozinho aqui hoje, aqui em São Paulo, e como eu moro em apartamento, essa roupa não vai conseguir ser seca ainda hoje, e eu queria finalizar e já mostrar pra vocês a finalização dessas roupas, pra ver se realmente o novo sabão da Umo realmente tira as manchas, e também sentir se o Comfort Segredos também deixa o cheirinho na roupa. Então, pra eu conseguir mostrar ainda hoje pra vocês, eu vou colocar essa roupa aqui já pra secar, pela quantidade de roupa que tem aqui, eu acredito que em uma hora já tá seco, tudo seco. Deixa eu dar um spoiler já pra vocês, ó, lembra aquela meia que tava extremamente encardida? Ó como ela está, tá meio amarelado, gente, por causa da luz aqui de casa, tá? Mas quando finalizar, eu vou ligar o refletor, aí fica melhor pra vocês verem como que ficou. Mas, depois eu mostro tudo pra vocês. Então, eu vou colocar aqui pra secar, assim que finalizar a secagem da roupa, eu volto e mostro, pra gente comprovar se realmente tirou ou não as manchas das roupas, e também das meias. Pronto, gente, lavagem já efetuada, as roupas já estão secas, e eu já posso já adiantar pra vocês, que o cheirinho das roupas estão maravilhosas, e a gente usou esse produto aqui, que é o Comfort Segredos 36, e realmente, gente, valeu super a pena. Principalmente eu, que gosto muito de secar a roupa em máquina de secadora, né? Máquina de lave-seca. As roupas, elas acabam, com o tempo, durante a secagem, ela acaba saindo todo o cheirinho dela, e ficando só mesmo o cheiro do sabão, sabe? O amaciante mesmo vai todo embora. E já esse amaciante aqui, ele fixou bastante, ele tem, ó, longa fixação, e realmente super funcionou. Bom, vamos agora ver sobre o sabão, né, gente? Lembrando que eu usei o Omo Ultra Power, que ele é cinco vezes mais tecnologia. Vamos começar pelas meias? Eu vou pedir pra Dani colocar aí pra vocês um antes e um depois, pra gente ver se realmente as meias ficaram limpas, e a camisa também, que tinha aquela mancha de ketchup nela, né? Bom, ó, falando das meias, na parte superior, ó, ela ficou bem limpinha, ela tava encardida também. Já na parte de trás, gente, ó, ela ainda ficou meio encardidinha, tá vendo? Lembrando que essa meia também não é uma meia nova, tá, gente? Ela é uma meia velhinha, tá até cheio de bolinha, ó. Já faz mais de um ano que eu tenho essa meia aqui. Então ela já tá meio que encardidinha do uso mesmo, né? Mas até que tirou bem a sujeira, porque ela tava bem preta mesmo, bem encardida. Aqui tem uma outra meia pequenininha, ó, essa aqui limpou mais, ela também é uma meia bem velhinha, ó, o aspecto de encardido dela não saiu, mas aquela cor preta que tava na meia, ela deu uma limpada considerável, tá vendo, ó? Aqui também tava bem encardido e tá bem branquinho. Agora vamos ver a camisa, né, gente? Aquela camiseta que eu tinha, que tava com mancha de molho de tomate, ketchup e mostarda. Dani, coloca pra gente aí o antes e o depois. Saiu completamente aquela mancha. A camisa tá bem amassada, porque eu tirei da secadora agora. Aquela mancha de ketchup que tinha aqui e também aqui na parte de baixo, ó, saiu 100%, sem esforço, sem deixar de molho, tá vendo? Saiu totalmente. Então, referente a manchas, gente, manchas em roupa. Essa aqui é uma camiseta nova, tá? Então, manchas em roupas novas, pelo menos aí de molho, né, sai 100% sem deixar nenhum tipo de vestígio. Normalmente, tira a mancha, né, mas fica ainda um fundinho meio avermelhado ou meio amarelado, né, de uma mancha. E aqui não, ó, gente. Ficou 100%. Então, o sabão Homo Power, pra mancha, ó, ele super funcionou. Gostei bastante da tecnologia dele. E de novo, queria falar um pouquinho do cheirinho desse amaciante, gente. Pensa numa roupa cheirosa. Ficou muito cheirosinha. Isso que eu nem usei, aqueles lencinhos de secagem, normalmente eu uso. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem tem lave-seca já é mais familiarizado, que são esses lencinhos pra secagem, tá vendo? Esse daqui eu comprei fora. Aqui é relativamente caro. Mas, e eu acabo usando essas folhinhas aqui pra deixar as roupas cheirosas, porque a lave-seca, ela acaba tirando todo o perfume do amaciante, dependendo do tipo de amaciante que você usar nas suas lavagens. E esse da Comfort, ele acabou segurando o cheirinho, né, ele é de longa fixação, e acabou dando super certo. Então tá super aprovado também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no nosso canal. Se vocês gostaram, deixa seu like, que é muito importante pra gente. Deixa seu comentário também, que eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, e também se vocês utilizam esse tipo de sabão. E lembrando, se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo pra mostrar pra vocês o poder desse sabão, se realmente ele lava bem mesmo, principalmente em lavagem simples, como com água fria, deixa aqui no comentário que eu trago esse vídeo pra vocês, tá? Lembrando, gente, que se vocês não encontrarem esse on aqui, e vocês quiserem comprar, esse on aqui já está disponível em todas as lojas de varejo aí do Brasil. Mas se na sua cidade ainda não chegou, você pode entrar lá no nosso site, que é o www.faciliteseudia.com barra loja, ou entrar no nosso site, no faciliteseudia.com, clicar em loja, que automaticamente você vai entrar no nosso site, e é só você colocar lá o Ultra Power, que já vai aparecer pra vocês, e a gente entrega pro Brasil inteiro, E a mesma coisa é pro amaciante Comfort 36 Segredos. Esse amaciante a gente gostou bastante, provavelmente eu vou ficar com ele por muito tempo, e agora eu quero fazer o teste lavando roupas de cama. Será que fica cheirosinho? Será que dura mais de uma semana o cheirinho do Comfort nas roupas de cama? Vou fazer o teste com ele também. Então é isso, um grande beijo pra vocês, fiquem até com o próximo vídeo, até a próxima, tchau! Tchau!